Crianças de Birigui aprendem por meio de brincadeiras a comer de forma saudável e a não desperdiçar alimentos. Você sabe que o Brasil é um dos países que mais desperdiça alimento no mundo. É, é um dos, olha, tá quase campeão. A repórter Vivi e o cinegrafista Paulo Oliveira, eles foram conferir isso de perto. Preste atenção. A hora da refeição é sem dúvida muito importante. É por isso que uma turma deste Centro de Educação Infantil de Birigui decidiu criar um projeto para ensinar crianças por meio de brincadeiras a se alimentarem de forma saudável. A cada dia, o grupo envolvido na organização do projeto planeja novas ações por meio da interatividade com as crianças e ensinam atividades que mexem com o lúdico e ensinam boas lições. Que tem que comer coisa saudável. É, tem que ter uma alimentação saudável? Uhum. E o que é ter uma alimentação saudável? Explica pra tia. É que a gente tem que comer todo dia e pra ficar forte. Felipe, quer dizer que você gostou do brócolis dançando? Uhum. O que você achou de toda essa atividade? Eu achei essa atividade muito legal. O que você aprendeu sobre alimentação saudável? A gente tem que comer muito, tem que comer verduras e tem que comer brócolis pra ficar muito forte. A hora que eu cheguei em casa, eu comi salada e alface. Você gosta de comer salada e alface? Uhum. O que mais que você aprendeu sobre alimentação saudável? Uhum. Se comer muita coisa de doce, vai ficar doente. E se comer frutas e verduras? Vai ficar melhor. Eu aprendi que a gente tem que comer muita alimentação saudável porque aí a gente fica bom. E se comer porcarias? Aí a gente fica ruim. E em casa, como que é a sua alimentação? Eu como muita coisa saudável lá. A equipe que ensina sobre hábitos saudáveis é formada por nutricionistas e estagiários que cursam nutrição. Todos trabalham com o mesmo propósito de estimular uma boa alimentação. E me fala, por que é tão importante falar sobre alimentação com as crianças? Na verdade, o projeto, a ideia principal é de as crianças estarem levando hábitos de uma alimentação saudável aos pais. A gente sabe que se começar desde criança a ter uma alimentação saudável com qualidade, o retorno vem. E posteriormente, isso elas sempre levam para dentro de casa e os pais acabam participando também. Porque a partir desses ensinamentos, a gente pode falar para eles qual é a importância da alimentação saudável. Não apenas a alimentação, mas também para eles aprenderem a não desperdiçar os alimentos. Que isso é importante para que eles se tornem adultos conscientes. E tendo essa consciência, eles levam também para os pais lá na casa deles. E também eles vão se tornar esses adultos conscientes que não vão ter essas doenças crônicas que nós temos visto ultimamente acometendo as crianças, como a diabetes, a hipertensão e a obesidade. Paralela às atividades em sala de aula, ainda tem uma ação com o objetivo de dar continuidade ao aprendizado na casa dos alunos. Onde os pais ajudam os pequenos a prepararem receitas e registram tudo num livro. Esse projeto nasce da curiosidade das crianças. Então eles chegam, querem saber os valores nutricionais dos alimentos, o que é aquele alimento. E aí a gente tem essa parceria com os pais. Os familiares dos estudantes estão felizes com o resultado do projeto. E não abrem mão de participarem da educação dos filhos. Quando um aluno aprende, a família toda adquire sabedoria. E aqui que ele aprendeu a comer bastante legumes, saladas, porque até então ele tinha nojinho, não queria nem saber experimentar. Então até a sua alimentação mudou? Até a minha alimentação mudou. Inclusive de todo mundo lá em casa, né? Porque salada era uma coisa que quase não entrava em casa. O que é ter uma alimentação saudável? É comer tipo legumes, frutas, essas coisas saudáveis. E não deixar de comer nada. Só deixar um pouquinho de lado as coisas que não é saudável. Esse projeto é muito importante. Precisa mudar muito os hábitos. Porque 56% das crianças estão obesas, né? Sobrepeso e obeso. A obesidade infantil está muito grande. Então esse projeto reforça, que no meu caso, que desde pequeno eu sempre inseri alimento saudável para ele. E também reforça com os amiguinhos da escola a alimentação mais saudável. Na instituição de ensino também existe uma horta, feita por estudantes do curso de engenharia agrônoma, que também querem passar valores positivos sobre alimentação. A gente está trazendo essa horta para dentro da creche para quê? Para as crianças tentarem entender de onde vem uma cenoura, de onde vem uma alface, procurar saber como que planta. Porque hoje você vai no mercado, você compra, está tudo pronto. Que nem as crianças, ah, quero um alface, vai no mercado e pega. Aqui não. Aqui a gente está trazendo eles, está plantando esse material, está mostrando como é que faz. E a ideia é fazer isso sem agrotóxicos, sem herbicida. A ideia geral é tudo orgânico. As crianças, elas ficam realmente muito mais preparadas, né? Porque essa fase que a gente atende é decisiva para a formação humana. E a questão dos hábitos alimentares é fundamental para que eles tenham uma boa saúde e para que eles também possam incorporar isso. É a fase mais importante. Então eu penso que tudo que está sendo trabalhado, eles vão levar para a vida deles. Com certeza. Legenda por Sônia Ruberti